trabalham no departamento de moradias inclusivas e acessíveis, e Summerville está com algumas unidades para compra. Em que nós já tivemos, brasileiros moram em algumas dessas unidades, e pessoas que conseguiram ganhar a loteria e conseguiram certificar para morar hoje em uma casa própria através desse programa. Então, Thomas, será que você poderia começar mostrando os slides para o André apresentar? How can we know about the units? Então, como que vocês vão descobrir e saber que a cidade de Summerville estão disponíveis no momento? André, for you, now. Sim, graças, Adriana. Há várias maneiras para receber informações sobre oportunidades de venda. Primeiro, todos que são interessados devem adicionar seu correio ou correio electrônico a nossa lista de correio para receber anúncios cada vez que temos oportunidades. Também, vocês podem seguir nos em Facebook e também Twitter. E aí, desculpe, também podem se inscrever ao boletim de notícias semanais de Summerville e do informativo da Unidade de Serviços para Inmigrantes. Também, há anúncios em periódicos locais, incluindo o Brazilian Times. Então, vocês devem ter atenção aos anúncios que há na prensa. Então, gente, eu vou fazer o sumário do que o André falou. Então, se vocês quiserem ser informados sobre as unidades sempre que elas estão disponíveis. Por que é importante? Porque cada vez que uma construtora termina, constrói um prédio ou um complexo, a aplicação é diferente. Summerville não tem uma aplicação única. Então, você tem que estar atento quando alguma coisa nova surgir. Então, como que seria isso? Primeiro, se vocês quiserem se inscrever nos alertas da cidade de Summerville. Então, todos esses slides a gente depois vai disponibilizar para vocês. Mas vocês podem ligar também para o 311 ou 617-666-3311. E eles podem ajudar para os alertas da cidade. A cidade tem um Facebook, tem um Twitter. Vocês podem entrar no website da cidade. O Brazilian Times também está sempre anunciando quando algumas unidades surgem. Então, fiquem atentos, porque se você estiver inscrito nessa mail list do programa de unidades inclusivas, você vai sempre saber quando tiver uma unidade para venda ou para aluguel. Tá bem? Então, vamos ver o próximo slide. Agora, o André vai falar um pouquinho dessas unidades específicas da construtora, da IZ, que são as unidades que vão estar disponíveis. André. Sim, obrigado, Adriana. Então, há um período de solicitude aberta que começa com um e-mail ou um correio electrônico na nossa lista. E o período de solicitude aberta dura 30 dias. Os hogares têm 30 dias para entregar uma aplicação completa que inclui um certificado corriente de ser comprador de primeira vez, ou verificação de registração em um curso para ser comprador ou compradora de primeira vez. E, finalmente, os solicitantes têm que entregar uma aprobação de uma hipoteca com a aplicação que é válida até a fecha da loteria. E, durante o período de solicitude aberta e depois, nós estamos revisando aplicações e assinando identificadores únicos que usamos durante a loteria. E, depois da loteria, a loteria está gravada e colocamos a loteria gravada em nosso site de internet, em YouTube. Então, se não podes ver em vivo, podes mirar depois. Ok, gente. Então, thank you, André. Muito obrigada. Então, gente, é assim. Sempre que uma unidade é disponibilizada, vocês vão receber um anúncio, pode ser pelo e-mail, pode ser pelos alertas da cidade. E vocês vão ter 30 dias para enviar a aplicação completa, a ficha de inscrição completa. Vocês vão ter que fazer um curso de comprador de casas pela primeira vez. Esse curso serve para o programa da cidade e para qualquer casa que você venha comprar, normalmente, no mercado, pela primeira vez. Então, esse curso é oferecido em diferentes línguas. Esse curso tem um certo prazo para que você possa... Se você já fez no passado, mas passou de três anos, tem que fazer de curso. E você tem que ter uma carta de pré-aprovação do banco para a sua hipoteca, para o seu financiamento. Por isso que a gente está fazendo essa live hoje. Porque você pode procurar fazer isso antes mesmo de a gente anunciar essas unidades, que deve ser daqui para o fim do mês. Então, quando é anunciado, você só tem 30 dias. Mas você vai falando com o gerente do seu banco amanhã, se você quiser. Você pode começar... Onde você vai fazer esse curso de comprador para casa da primeira vez? Amanhã também, se você quiser. Então, nós quisemos fazer essa live antes para que as pessoas que queiram se candidatar já possam se preparar. Então, quando você terminar de se inscrever, de preencher o formulário e enviar o certificado do curso e a carta de pré-aprovação do banco ou de um lender, que a gente vai falar mais tarde, você vai enviar. A sua aplicação vai ser revisada e depois de três semanas vai haver uma loteria. Então, nesse caso, a gente vai falar mais um pouquinho para frente sobre as pessoas que moram em Summerville ou trabalham vão ter prioridade nessa loteria. E essa loteria, gente, é sempre gravada. Porque se você quiser checar depois qual é o meu lugar nessa lista, quando eles fazem a loteria, eles sorteiam o número de todas as pessoas que se inscreveram. Se 400 pessoas se inscreveram, eles vão chamar do número zero até o número 400, vai estar em algum lugar da lista. Mas você pode sempre checar a loteria, mesmo que você não esteja lá, é gravada através do YouTube, tá bem? Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, agora o André vai falar onde a gente pode encontrar os formulários de inscrição, quando eles estiverem disponíveis. Então, as aplicações estão disponíveis online em nosso site de internet no município de Summerville e também no anexo do município, 50 Evergreen Ave. Também há aplicações duras no município de Summerviva ou Soya, no 42 da Calle Cross. Todas as bibliotecas públicas têm cópias e também se alguma pessoa pede, podemos enviar uma aplicação por correio. Olha, gente, então vocês têm muitas opções para encontrar a ficha de inscrição. Eu sei que a gente está em um período de COVID e que as pessoas às vezes não estão... A prefeitura está funcionando, mas com horários reduzidos, mas você pode pegar online, se você for no website da cidade e no departamento de Inclusionary Housing, você vai encontrar o formulário lá. Se você quiser ir até o prédio da prefeitura, que é no anexo, que fica na 50 da Evergreen, você também pode encontrar os formulários lá. No prédio principal da prefeitura, que é ali na 93 da Highland, no nosso office do Summerviva e também nas bibliotecas. Todas as filiais da biblioteca têm sempre formulários. E se você preferir pelo correio, você pode solicitar. Sempre que você precisar de ajuda, gente, em Summerville, você pode ligar para o 311 ou 616-663-311 e pedir que eles podem ajudar você. Obrigada. André, o próximo, próximo slide, por favor. O cronograma, André, agora. Obrigada, Adriana. Pois, antes da fecha limite para uma oportunidade, os homens têm que entregar a aplicação firmada. Também têm que entregar a pre-aprovação da hipoteca e o certificado de ser comprador de primeira vez. E depois, como três semanas depois da fecha limite, temos a loteria e os ganadores na loteria têm a oportunidade de certificar e verificar sua elegibilidade por ingresso. Se há uma certificação de ingresso para verificar que uma família califique. se a família califica, vão receber uma carta de aprovação. Com essa carta, têm 15 dias para fazer uma inspeção privada da casa e também entrar em um acordo de compra e venda. Ok, então eu vou falar assim rapidamente, que vocês já sabem. Primeiro é o período da aplicação, onde as pessoas têm que fazer aquele curso, as pessoas têm que buscar a carta do banco, enviar a aplicação. A gente tem o período da loteria. Se você for sorteado nos primeiros lugares, você vai ter cinco dias úteis para submeter os documentos comprovando que você é elegível através do que você recebe, através dos seus investimentos, todos os requerimentos. Se você passar nessa certificação, você vai receber uma carta de aprovação, dizendo que você é elegível, daí você tem 15 dias para contratar uma inspeção. Isso tudo, gente, acontece normalmente quando você comprar uma casa. Então, a gente, depois disso, diria que entre 30 e 40 dias, esse processo até você fechar o negócio. Então, qual é a diferença de você comprar uma casa através do programa ou através do mercado? A diferença, algumas diferenças. A primeira, você vai ter que saber que essa casa, acho que o André vai falar um pouquinho mais para frente, tem que ser a sua moradia principal. O preço é sempre muito mais barato do que o mercado. Então, se um dia você quiser vender essa unidade, você pode vender, mas sempre pelo programa. Isso significa que o seu imóvel pode valorizar, mas sempre você vai vender, se você quiser vender no futuro, vai ter que vender através do programa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Então, próximo slide, por favor. Então, André, como que a gente fala sobre a preferência para quem mora ou trabalha em Somerville? Então, para todas as oportunidades que temos de vivenda, há preferências na loteria para as famílias que vivem ou trabalham de tempo completo em Somerville. E devem indicar que se califiquem por uma preferência na aplicação. A preferência está verificada durante a certificação de ingressos e os hogares têm que entregar verificação fechada dentro de 30 dias da fecha límite de uma oportunidade. A verificação de preferência deve incluir o nome do solicitante e a mesma direção que está na aplicação. Ejemplos de verificação de preferência incluem como faturas de calefação ou electricidade, faturas de seu móvel, faturas de tarjeta de crédito, registro de votante, um contrato de alquilar, ou colias de pago ou cartas escritas por um trabalhador verificando a ubicação do emprego. E sempre estamos mirando a fecha de declaração, não a fecha de vencimento. Ok, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, quando você se inscreve, se você mora em Summerville ou trabalha em Summerville pelo menos 32 horas por semana, você terá preferência. O que significa preferência? Como eu falei, todos os números serão sorteados, mas os primeiros números a serem sorteados serão aqueles cujas pessoas moram ou trabalham em Summerville. Ah, então eu não moro em Summerville, eu não tenho chances? Tem, mas você vai ter menos chances, porque, obviamente, quem mora ou trabalha vai ser sorteado nos primeiros lugares. Vão ser os primeiros a serem sorteados. Então, vamos dizer que nós temos 40 pessoas que moram em Summerville e 10 que não moram que aplicaram. Então, as 40 pessoas que moram em Summerville vão ser sorteadas primeiro, até o número 40. Do 40 em diante, será para as pessoas que não moram. Então, como você pode provar que você é morador de Summerville? Com uma conta, pode ser qualquer conta de serviços públicos, mas não conta a data de vencimento, mas a data do extrato. Não pode ser mais do que 30 dias, está vendo? Pode ser uma conta de eletricidade, uma conta de gás, telefone celular, fatura do cartão de crédito, pode ser o seu registro de eleitor, pode ser o seu, no caso, contrato de aluguel. Também você pode mostrar que trabalha em Summerville mostrando os seus contra-cheques, ou se você não recebe um contra-cheque, a carta do seu empregador, mas tem que ser em papel timbrado, informando que o funcionário trabalha em um endereço de Summerville. Está bem? Próximo slide, por favor. Aí é só um exemplo, né, Andrés? O que você pode mostrar? Tem que ser inteiro, o documento não pode ser só um pedacinho, e dos dois lados, tá? Andrés, você quer dizer algo? Não, é só um exemplo de verificação que inclui o nome do solicitante, a direção e a fecha de declaração. Olha, gente, então isso é importante. Tem que ter o nome de quem está aplicando, né, ou de um, ou pode ser, se for um casal, de um ou de outro, e o endereço tem que estar constando, também, na prova de residência ou de trabalho. Pode passar para o próximo slide, por favor. Obrigada. Então, sobre a lista de espera, né, Andrés? Também é só um exemplo, né? Então, vocês estão vendo aqui, em vermelho está escrito, Summerville Preference. As pessoas que moram em Summerville vão ser sorteadas primeiro. Nesse caso, 18 pessoas moravam em Summerville. Então, elas foram, o número delas foi sorteado primeiro, e depois do 19 ao 26, os demais. Então, sobre a lista de espera, né, Andrés? Também é só um exemplo, né? Então, vocês estão vendo aqui, em vermelho está escrito, Summerville Preference. As pessoas que moram em Summerville vão ser sorteadas primeiro. Nesse caso, 18 pessoas moravam em Summerville. Então, elas foram, o número delas foi sorteado primeiro, e depois do 19 ao 26, os demais. Obrigado, Adriana. Pois, aplicaciones têm que ser completas. Isso inclui que todas as perguntas necessitam respostas. Se algo não se aplica, se uma pergunta não se aplica, deve escrever ou indicar que não se aplica. Também, todos os adultos em um hogar têm que firmar a aplicação. Outra vez, o certificado de ser comprado de primeira vez é necessário com a aprovação de uma hipoteca, ou pré-aprovação de uma hipoteca. Gente, isso é importante. Tem pessoas que esquecem alguma coisa na aplicação, uma pergunta, ou quando aquela pergunta não se aplica, você tem que colocar N, A. não se aplica, porque senão vai parecer que a sua aplicação está incompleta, seu formulário. Então, não deixe nada em branco, não deixem de assinar todos os adultos envolvidos naquele aglomerado familiar, e tem que ir junto, como a gente já falou, com o certificado de compra de casa pela primeira vez, e a carta de crédito do banco pré-aprovado. Podemos passar. Obrigada, Adriana. O certificado tem que ser válido até a solicitação de registração no curso. O curso tem que terminar antes da fecha da loteria. Abaixo, há duas agências que oferecem cursos para ser comprador da primeira vez, para receber o certificado. O primeiro é o Somerville Community Corporation, e estão ubicados em Union Square. E a agência mantém uma lista na área de Boston, e listam cursos oferecidos por outras agências em vários idiomas. Você pode buscar por idioma, ou ubicação, ou outras características. Olha, eu vou falar agora um pouquinho o que o André falou, é importante. Esse curso de certificado de comprador de casa pela primeira vez, ele existe da Kingston Review, no SCC, eles oferecem, e também embostam em diferentes idiomas. Então, se você quiser fazer no seu idioma, no caso em português, você pode encontrar esse curso. Mas, quando você aplicar, você pode não ter começado o curso ainda, mas na data da loteria, você tem que ter já terminado. Isso é importante. Por isso, você pode até começar a fazer esse curso, independente das unidades estarem disponíveis ainda, na semana que vem. Então, o quanto antes, melhor. Obrigada. E com a aprobação, devem recordar que as unidades asequíveis são baixas do preço do mercado e as unidades vêm com escrituras restringidas. Isso significa que há restrições no que pode fazer com a unidade. É muito importante que o banco leia as restrições e a escritura restringidas para saber o que são. A carta de aprobação tem que ser válida até a fecha da loteria. Tem que ser por 30 anos. Então, o banco deve fazer um cheque duro de crédito e também fecha fixa. Ok. Então, isso é importante. Gente, se você já quiser procurar os ou que as lenders para saber se eles poderiam lhe dar uma carta de aprovação, tem que lembrar que quando vocês receberem o pacote com o formulário, isso tudo está escrito. Você pode levar para o seu banco e explicar. Olha, esse é um programa de moradias acessíveis. Eles precisam saber que tem algumas restrições. Por exemplo, quando você for vender, você precisa vender através do programa da cidade. Precisa ser com 30 anos, tá bem? O financiamento precisa ser em 30 anos. e lembrando que algumas pessoas, algumas organizações online que oferecem o financiamento não são aprovados pela cidade. Então, a cidade tem uma lista de bancos ou lenders que são aprovados. Todos os bancos comerciais maiores, sim, já são aprovados, mas a gente tem uma lista, se você não conseguir aprovação de um banco comercial, que você pode buscar. Mas lembrando que essa carta precisa estar válida no dia da loteria, tá bem? Mais informações, gente, a gente pode dar para vocês na medida em que vocês forem necessitando. A gente está passando aqui só rapidamente. Mas qualquer tipo de empréstimo que seja por online ou que eles chamam Rocket Mortgage ou Quicken Loans, esses não são aprovados. De antemão, a gente está falando isso, tá bem? Para o próximo, por favor. Aqui é uma lista de prestamistas familiarizadas com o nosso programa. Então, podem chamar ou comunicar-se com qualquer pessoa nesta lista para começar esse processo. E eles acertam as restrições do nosso programa e das unidades. Olha, gente, o André está passando aqui uma lista de instituições que já conhecem o nosso programa. Então, se você já quiser, nem precisar ter que explicar. Essa lista, que eu acho que ela continua no próximo slide, ela é uma lista de organizações, de bancos que já conhecem e que costumam emprestar dinheiro. obviamente que isso vai estar implica se você tem um crédito ou um banco, mas esses daqui já, vocês já podem considerar que eles não precisam de muitas explicações. Eles já sabem, já trabalharam com a cidade e já, né, já são aprovados. Então, eu acho que no próximo slide a gente continua um pouco mais de lista de lenders. Então, aqui ele tem um link, né, Andrés, um link que você pode conhecer todos os lenders, não é isso? Sim, é um link para um produto de hipoteca que se chama One Mortgage e oferecem benefícios especificamente para compradores de primeira vez, como interesses muito baixos em assistência com conquistas para cerrar ou, quizás, com um pago inicial e também podem buscar bancos usando esse link e, típicamente, eles acertam as restrições que temos, mas sempre devem checar com eles primeiros. Ok, então, gente, esse link que também depois a gente vai compartilhar com vocês, vocês podem achar até pode ser por local, pessoas que falam a sua língua, você pode, eles são tipicamente aprovados, já conhecem o programa da cidade, mas é sempre bom informá-los que o imóvel que você está querendo se candidatar para comprar é um imóvel que tem algumas restrições porque faz parte de um programa de moradias acessíveis, tá bem? Então, como eu falei, quando a unidade for disponibilizada, isso tudo vai estar escrito no pacote de informações e você sempre vai poder contar com a gente para explicar melhor. Então, próximo, por favor. Agora a gente vai falar sobre os requerimentos de elegibilidade, né, que requerimentos são esses para você se tornar elegível para este programa? E agora me acompanharão? Sim. Sim, essa parte, então, desde aqui vou apresentar. Bom, muito obrigado. Eu digo que eu posso, eu para hoje, para hoje, eu não posso falar um portunhol, portunhol, para a próxima, eu acho. Não, bem. Ok, bom, então, podemos falar dos requisitos de elegibilidade. Para começar, o tamanho do lugar tem que ser por menos uma pessoa para cada habitação. Em outros casos, pode pedir um ajuste razão, então, não aceitamos lugares de conveniência. Por exemplo, as pessoas que não tinham uma história de viver juntos antes do tempo para entregar as aplicações, tem que já ter essa história anteriormente. Para os... Ah, sim? Posso falar só desses dois primeiros? Can I just explain what you're talking about now? Two by two? Gente, o Ben falou que se a casa tem dois quartos, a gente não pode pegar uma pessoa aplicar para um apartamento de dois quartos. Não, tem que ser pelo menos uma pessoa por quarto, certo? A menos que você tenha um motivo razoável que você possa explicar e justificar. E também, o Ben falou que eu não posso pegar um amigo meu, que nós nunca moramos juntos e vamos comprar essa unidade juntas. Não, as famílias não relacionadas que não têm parentesco, elas pelo menos têm que ter tido histórico de que elas vivem juntos. que não tem que ser que não tem que ser que não tem que ser para os ingresos, há três limites diferentes, depende da oportunidade da vivenda. primeiro 80 por cento 110 por cento e também a 140 por cento de promedio de ingresos na área de boston somerville cambridge também todo todo esse lugar também pode notar que não há um mínimo de ingresos para nós no programa pero como certificamos que se pode aqui tem bastantes ingresos para poder comprar uma casa por primeira vez é por a própria aprobación de a hipoteca que já recebido antes de entregar a aplicación para o nosso programa para ahorros e activos e não podem subir a ser mais de 250 mil dólares e o único que necessitamos ver por mínimos que se pode pagar por os gastos de pago inicial em este caso 3 por cento por lo menos de pago inicial é importante também notar que 1 poderia pagar más de este 3 por cento pero é o mínimo o ok então gente o i'm sorry if i could just like ok então o ben colocou da sobre a renda né porque a gente tem três tipos de de valores da de 80 por cento 110 ou 140 da média anual é do que se ganha então você vai ver depois numa tabela se você se enquadra dependendo do valor que você ou seu aglomerado familiar fazem por ano se você se aplica a grupo de oitenta por cento de 110 ou cento e quarenta o oitenta por cento é alguém ou um aglomerado que tem que ganha por ano um valor menor do que o de cento e dez ou cento e quarenta mas isso vai depender de cada unidade então vocês vão ver depois numa tabela dependendo do que vocês ganham onde você se enquadra e se você tem qualquer ativo qualquer investimento poupança ou ações você pode ter para ser elegível para esse programa você pode ter guardado até 250 mil dólares tá bem e lembrar que três por cento do valor do imóvel você vai dar como entrada posso dar entrada maior pode mais três por cento é o mínimo então vamos pensar se o imóvel custa cento e oitenta mil dólares por exemplo você vai ter que ter três por cento desse valor para dar de entrada ah eu posso dar um pouco mais pode graça então depois o estado de estudiante a o jefe ou jefa do lugar não pode ser um estando é um estudiante de tempo completo também se há dois os chefes ou jefas do lugar não podem ser os dois ou as dois estudiante de tempo completo e também por comprador de primeira vez é um requisito para esse programa não pode haver sido propriedade ou propriedade de um lugar dentro dos últimos três anos há algumas exceções a isso mas mais ou menos é uma regla para o programa ok então gente vou lembrar que nós estamos falando dessas regras para este programa isso não quer dizer que se você quiser comprar uma casa no mercado ou em outro programa a gente está falando do programa de moradias inclusivas de summer view significa que se a gente tem dois chefes de família a gente não pode essas duas pessoas ao mesmo tempo não podem ser estudantes em tempo integral tá bem 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 , mas não são dois Ah exatamente sim Ok então gente se você tem por exemplo um casal e os dois são estudantes em tempo integral seja na universidade na faculdade eles não podem um pode mas tem que ter a garantia de que o outro nesse caso não é estudante em tempo integral. E lembrando que se você já possuiu uma casa antes, embora você, a gente está falando aqui de compradores de casa pela primeira vez, vamos dizer que você possuiu uma casa antes, mas você vendeu. A regra para esse programa é, nos últimos três anos, você não pode ter possuído uma casa. Tem algumas exceções, mas nesse caso, se for o caso que alguém tem uma pergunta lá na frente, a gente pode fazer. Mas, grosso modo, o que a gente tem a dizer é que ou você é comprador de casa pela primeira vez, ou você já teve uma casa antes, mas você se desfez dessa casa há pelo menos três anos atrás, tá bem? Obrigada. Vamos passar para o próximo. Por favor. Ok. Então, a elegibilidade por o tamanho do lugar ou família, inclui todas as pessoas que vão viver com a pessoa entregando a aplicação ou o jefe do lugar para o primeiro ano. Então, tem que pensar se alguém muda com você, tem que incluir essa pessoa. Também não importa se a pessoa tem ingressos, não importa se a pessoa está menos de 18 anos, mais de 18 anos, sempre vai contar essa pessoa. Se uma mulher está embarazada, em terceiro trimestre, por tempo da loteria, vai incluir ao bebê também em tamanho do do lugar. E também, se tem, comparte o cuidado de um filho, se está com o jefe do lugar mais de 50% do ano, vai contar por um membro da família ou do lugar. E, últimamente, se você está separando, tem um divorcio, tem que mostrar que estão separados, como já, porque se não pode mostrar isso bem claro, não podemos verificar que essa pessoa não está incluída na aplicação também. Ok. E, gente, isso é muito importante. Quando a gente fala aglomerado familiar, a gente fala de todas as pessoas que vão morar nessa casa que você está querendo comprar. Pode ser crianças menores de 18 anos, pode ser pessoas sem renda, podem ser alunos em tempo integral com mais de 18 anos. Se algum membro da família, alguma mulher estiver grávida, a partir do terceiro trimestre da gravidez, já pode considerar este bebezinho que está por vir como membro da família. E se alguém tem separado e tem filhos com guarda compartilhada, com parceiro ou parceira, as crianças que residem com quem está aplicando pelo menos 50% do ano também tem que ser incluídas. Então, quando a gente fala quanto ganha esse aglomerado aglomerado familiar, tem que considerar renda de todo mundo. Quem trabalha nessa casa é considerado, tá bem? E se por um acaso alguém está separado ou divorciado, tem que mostrar que, de fato, está separado desse cônjuge ou desse parceiro ou dessa parceira e que essa pessoa não vem morar nesse... não é considerado parte do aglomerado familiar. Então, tudo isso tem que ser provado, tá bem? Obrigada. Vamos passar para o próximo? Sim, por favor. Então, aqui só diz quase o mesmo que já temos revisado de os lugares de conveniência, só que por o tempo da certificação de ingressos é quando precisamos ver que eles vivem juntos antes. Para pessoas que não têm relação e não sejam de família. Ah, o sinto. Isso. A gente já falou, né? Antes que se vocês não têm parentesco, se essas pessoas não têm parentesco, mas pode ser alguém que já morou junto com você há muito tempo, para fazer parte, né, dessa mesma aplicação, tem que ser alguém que já tem um histórico de ter morado com você, tá bem? Caso não seja, né, assim, não tenha relações de parentesco. Então, vamos passar para o próximo? Um, em este momento necessito perguntar rapidito algo a Andres. Andres, are you there? Yes. Um, could you clarify whether, um, for the 110% and 140%, the, the minimum income supply, or is it always that, um, pre-approval for a mortgage that, um, ensures people can afford the opportunity? Um, the minimum income, uh, requirements do apply, um, the minimum income requirement for 80% is the one that there's no minimum income because it depends on the bank. Okay, thank you. Yeah, I just, I want to, I want to clarify that. Thanks. Yep. Okay, obrigado, Andres. Um, ah, então, esses são, um, os, ah, três niveis de, ah, ingressos para as oportunidades de viviendas, de, ah, de viviendas por primeira vez, ah, para comprar, comprar adores de primeira vez. Ah, pode, para empezar, ver o número arriba, ah, para quantas pessoas, eh, são em sua casa, e depois baixar, ah, para a oportunidade, dependendo do limite de promedio de ingressos, ah, qual, qual, quales são os limites que tem que calificar. Ah, para os dois limites abaixo de 110% e 140%, sim, há mínimos também que tu tivera que fazer para poder calificar para o programa. Ah, para 80%, como eu havia dito antes, não há um mínimo, pero verificamos que pode pagar para, ah, esta hipoteca por la pre-oprobación de hipoteca que recebeu do banco. Tá, então, eu vou explicar um pouquinho, gente, para você saber se você se qualifica, porque se esse é um programa de moradias inclusivas, a gente está considerando pessoas, né, que têm, ah, uma renda média ou baixa. Então, dependendo de quantas pessoas moram na sua casa, vocês estão vendo aí em cima os números, um, dois, três, quatro, cinco, seis, né, então, de um a seis pessoas. Você vai, você vai descer nessa coluna e vai ver, se você recebe, você tem que, no caso de uma pessoa, se você recebe 70 mil, a partir de 70 mil 750 por ano, você, quando eu falo, gente, é todas as pessoas que trabalham naquela casa juntas, tem que somar. Então, você se enquadra nesse grupo de 80%. Se você, no caso, recebe 100 mil por ano, você já vai se enquadrar no grupo, no último, que é de 111 a 140. Se você tiver duas pessoas em casa, se tem alguém grávido no terceiro trimestre, já pode considerar esse bebê como parte do aglomerado. Então, dependendo de quantas pessoas vão morar nessa casa, você desce a coluna e vê se o que você faz de renda está dentro do que está aqui nesse valor. Ben, so, the minimum is what we see on the 80% route, right? No, the 80% there is for units set at 80%. There are tier one homeownership units. So, those are maximum income. Ok, but if I may, oh, maximum, there is no minimum. There is no minimum, right. Então, o Ben está falando que esse valor que está aqui, gente, se você faz 80 mil ou 71 mil, você já não está mais nesse primeiro nível do 80%. Você já está no seguinte. Isso não significa que você não está elegível. Está. Apenas você está neste grupo e significa que o preço do imóvel, para quem ganha menos, é um pouquinho menor. Mas veja bem, não tem um mínimo que você vai ganhar, porque quem vai definir se você é ou não elegível para a carta de crédito é o banco. Então, se você ganha 50 mil por ano, você é sozinho, ou 30 mil por ano, mas você tem um crédito tão bom, você tem um histórico tão bom de crédito, que o banco lhe dá essa carta, para a cidade não importa. Se o banco disser, sim, eu vou emprestar o dinheiro para essa pessoa em 30 anos, se o banco afirma isso, para a cidade não importa. Também, se você quiser mais detalhes, né, quando a unidade estiver disponibilizada e você quiser vir conversar com a gente, a gente pode ver o seu caso em especial. Obrigada, Ben. Vamos para o próximo? Sim, tá bom. Ok. Aqui se pode ver uns exemplos que de os precios de os condominios ou unidades de habitacións e límites diferentes agora. Esos não são precios fijos, fijados, vão a mudar, depende de algumas coisas, por exemplo, os impostos da área, também os gastos mensais do condo, se há. Então, aqui, gente, é só um exemplo, tá bem? Que eles separaram, se você ganha dentro da média de 80%, 110% ou 140%, vocês estão vendo que o preço, por exemplo, do estúdio, para quem ganha menos, porque está na área de 80%, o preço do estúdio é um pouco mais barato. Se você ganha um pouco mais, o preço do mesmo estúdio vai ser um pouco mais caro. Lembrando que isso depende, depende das taxas daquela área, isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem por que vocês vão ser classificados se vocês estão no nível 1, 2 ou 3, tá bem? Depende do salário, não só de uma pessoa, mas de todo o aglomerado familiar, o salário, no caso, anual. Obrigada, vamos passar para o próximo? Sim. Ok. Então, quais são os ingresos? Para começar, inclui as quantidades de monedade ou a parte de monedade também? Como, por exemplo, algo que recebe para pago que não é específicamente efectivo ou um depósito a a conta bancária. Que recebe um membro do lugar ou também alguém recebe o nome de um membro do lugar. Por exemplo, às vezes, um pode receber como benefícios de descapacidade para um menino e não vai receber diretamente o menino esse dinheiro, mas vai receber a parente. E para o menino que está vivendo nesse lugar, vai incluir esses ingresos. Também tem que pensar em as quantidades antecipadas dentro do próximo ano ou 12 meses. Este inclui bonificações, aumentos, comissiones e horas extras. Como mudanças em horas, promociones de trabalho e também mudanças de trabalho e os ingresos de um. Ok, gente, é muito importante isso que o Ben está falando, porque quando... Se você ganhar a loteria, a gente vai passar por um processo de certificação e você vai ter que provar, então, toda a sua renda. E o que é a renda? A renda não é só necessariamente o que você ganha formalmente. Isso inclui qualquer benefício que alguém possa ter, por exemplo, em relação à pensão de um filho ou um filho que tem algum problema de saúde que ganha esse benefício, qualquer promoção, mudança nas horas. Você tem que prever nos próximos 12 meses se você vai ter algum aumento, alguma comissão. Então, quando a gente fala em renda, isso significa tudo, inclusive algumas gorjetas, including tips, right, Ben? Sim, por suposto. Então, até gorjetas que você ganha, você tem que considerar. Então, quando a gente fala em renda, que todo mundo recebe na casa, a gente tem que ver que quando você for passar pelo processo de certificação, você vai ter que mostrar os estratos do banco, todo o dinheiro que entra. Então, é importante a gente declarar o que de fato se recebe, tá bem? Obrigada. Vamos passar para o próximo? Bom, eu acho que não vamos revisar todos esses tipos de ingresos, mas o que podamos, incluem os tipos de ingresos, são os ingresos que ganham um de seu trabalho, desemprego, se você quiser sem trabalho, segurança social e descapacidade, os benefícios. Também, se você recebe indemnização por despido, se perdeu seu trabalho, recebe este. Manutenção dos filhos, alimônia, pensão alimentícia, assistência como um regalo de amigos ou família, se alguém sempre ajuda a pagar a renda, aunque não vive como você, como você. Como se, de uma vez, se alguém tem como um yard sale, está vendendo algo a sua propriedade, por exemplo, como roupa, arte. Também, como trabalhos que não sempre faz, só a vezes tem que pensar em essas coisas também. E dividendos e interesse ganhados por activos e ahorros. Então, gente, esse é só um exemplo que o Ben está falando, que outros tipos de ingressos, que não são só o salário em si, mas se você recebe uma ajuda da família, se você tem algum investimento e recebe alguns juros em cima disso, se você recebe doações, ou fez um yard sale, vende algo, se tem pensão alimentícia, mesada, tudo isso, gente, é considerado como ingresso, como renda, tá bem? Podemos passar para o próximo, Ben? Ok. O que são ativos, né? Agora esteja a pauta. Ativos. Para começar, como havíamos falado, que o limite de ativos são R$250,000, mas exclui as contas limitadas de a jubilação, colegio e a saúde. E também não há um limite de ativos quando alguém já se mudou a este apartamento. Já pode gastar mais, já pode ter mais ahorros, mais ativos. Quando se mudou, só é de calificar para começar. Já havíamos falado disso também, mas o 3% pelo menos é o pago inicial que tem que ter para poder pagar, mas depende do limite de ingressos, do promedio de ingressos para o apartamento, que este pode ser um pouco diferente, mais ou menos de R$5,000 a R$10,000. E também tem que planificar para ter uns gastos de cerrar, ou custas de cerrar. E aproximadamente são R$10,000. É um gasto bastante importante para planificar para este. E não é algo que vai saber inmediatamente na carta de pre-aprovação da hipoteca que recebeu um, mas como uns dias antes de que um vá pagando completamente para o hogar. Como já passou, a loteria, já havia calificado por ingressos e tudo isso. E então, neste momento, vai haver outros gastos. Então, é muito importante planificar ter mais ahorros e ativos para poder pagar estes gastos. Gente, é importante o que o Ben está falando, porque a gente está falando em se preparar para se candidatar a um apartamento ou nesse programa, de moradias acessíveis. Então, você pode... Muitas pessoas perguntam, eu posso ter uma poupança? Eu posso ter um dinheiro guardado? Como a gente já falou, sim. Mas não pode exceder 250 mil dólares. Isso exclui contas de poupança de aposentadoria, dinheiro guardado para a faculdade ou saúde, tá bem? Então, você tem esse limite de 250 mil quando você aplica para o programa. Mas se você ganhar a unidade, depois de estar lá dentro, aí não importa. Você pode guardar quanto você quiser. Pode exceder 250 mil. Mas antes, no momento em que a gente aplica para o programa, não pode exceder 250, tá bem? E lembrando que a gente vai precisar ter 3% de entrada. Isso vai depender do valor do imóvel, claro. Mas que isso varia entre 5 mil e 10 mil. Então, os custos de fechamento, porque sempre que a gente compra qualquer imóvel, tem que contar que tem que ter um dinheiro, né? Para dar de entrada. E o custo, eles colocam como uma estimativa aproximada de 10 mil dólares, tá bem? Então, é importante saber que é necessário ter esse valor para dar a entrada no processo. Tanto os 3%, quanto o fechamento do contrato. Obrigada. Obrigado. Podemos passar? Sim. Ok. Então, exemplos de ativos incluem não somente as contas bancárias, e também para qualquer conta que tenha por menos uma parte no nome de um. Então, por exemplo, se tem uma conta conjunta com alguém, tem que incluir esse também. e que o saldo seria zero. Se não havia dinheiro, se não havia dinheiro na conta, ainda tem que entregar do Estado. Também inclui contas de jubilação como 401k, IRA, IRA, outras contas de jubilação. As contas de colegio e saúde de ahorros, aunque não conta por o limite de ativos, tem que entregar a informação com essas contas. As bolícias de seguro também. Aplicativos como Cash App, Venmo, Paypal, etc. Robinhood é um aplicativo que é muito popular agora com pessoas mais jovens. É importante ter esses estados. Também, criptomonedas como Bitcoin. acções e efetivos em sua bicicleta, abaixo de sua colchão, em uma caja de segurança. Tudo isso tem que incluir também, tem que reportar dos ativos que tem em todos os lugares. Gente, isso é muito importante porque, como eu falei, quando a gente está no processo de certificação, tanto a cidade quanto, no caso, a construtora, eles vão pedir todas as provas do que vocês têm como ativos. E, às vezes, a gente esquece que o dinheiro que a gente recebe pelo Venmo, Paypal, Cash, o dinheiro que a gente guarda embaixo do colchão, dinheiro em Cash, dinheiro que a gente guarda no cofre, tudo isso é considerado ativos. Tudo isso é considerado um dinheiro que você tem guardado no investimento. Então, lembrando que você precisa declarar que você tem esse dinheiro, inclusive, em contas de aposentadoria. Está bem? Você precisa esclarecer tudo isso. Obrigada. Podemos passar para o próximo? Sim. Ok. Já havíamos falado disso quase duas vezes, eu acho que está bom, só que o estado do estudante por tempo completo temos que verificar com a escola ou instituição de ensino. Então, se alguém for estudante, isso inclui quem está fazendo PHD, precisa só explicar que um está e outro não. É importante a gente lembrar que os dois chefes da família não podem ao mesmo tempo serem estudantes em tempo integral. Ok, vamos passar para o próximo? Sim. Também havíamos falado dessa parte que tem que ser comprada por primeira vez de uma casa ou unidade, mas também inclui interesse conjunto em uma propriedade e também propriedade no exterior ou no estrangeiro. Acho que o mais importante daqui que a gente já falou quase tudo é que você não pode possuir outra propriedade incluir isso inclusive no exterior. Então, se alguém tem uma casa no Brasil ou uma propriedade no Brasil ou em qualquer outro país, ela não pode, ela não é elegível para o programa porque esse programa é basicamente para pessoas que usam essa propriedade nessa casa, esse apartamento como sua propriedade principal e sua única propriedade. Então, se alguém tem ou não pode ter possuído ou vendido propriedade nos últimos três anos, se for até três anos atrás, ok, mas se foi nos últimos três anos, a gente está em 2021, se foi em 2018 para cá, você não pode ter possuído outra propriedade, nem aqui nos Estados Unidos e nem no Brasil, caso contrário, você não estaria elegível para este programa, pode estar elegível para outros, mas não para esse, tá bem? Obrigada. Podemos passar para a próxima? Sim, porque já temos menos tempo, pouco tempo para terminar, eu vou dizer como muito corto essa parte, que o importante dessa parte, uno deve revisar porque no caso de você se interessar pelo programa, a gente fala um pouquinho mais, tá bem? Então, vamos passar para o próximo, acho que a gente tem ainda algumas exceções no próximo. Isso, Ben, can we talk about it later or another location? Is it okay if we skip this one? Então, gente, olha, a recording of this part. Então, gente, aí são outros exemplos, então, como a gente vai disponibilizar os eslases se tiverem dúvidas, alguém interessado em aplicar, seriamente, a gente fala direitinho dessas exceções, tá bem? Podemos passar para o próximo. Então, após a loteria, o que acontece se você ganhar a loteria? Vamos ver. Podemos passar. Então, aí a gente vai passar por um processo de certificação, não é? In case we get it. Ah, sim. Bueno, se você está preparando para a certificação de ingressos, há umas perguntas que você tem que pensar. por exemplo, se você trabalha todo o ano o mesmo, que espera de um mudança? Como vai trabalhar em alguns meses? Também, se você tem trabalho autônimo, se você está trabalhando para eles mesmos, para ele mesmo, ela mesma, que mudança está esperando dos clientes de contratos? Também, falar com seu jefe, com recursos humanos, sobre os mudanços que pode esperar de horas, de todo. e ao final, às vezes, serve a consolidar seus ativos, por exemplo, se você tem uma conta bancária que não se usa, não recebe dividendos ou interesse em essa conta, pode pensar em ponerlo em outra conta. Então, gente, no caso, qualquer tipo de mudança no seu trabalho que você possa prever, tanto se você for autônomo, quanto se você for empregado, você precisa já avaliar para você poder anunciar, para você poder declarar que você tem isso em vista. Então, é importante a gente comunicar qualquer tipo de mudança, antecipar qualquer tipo de mudança que possa acontecer em relação ao seu ingresso salarial, tá bem? Podemos passar para o próximo? Tá bom. Ok. Ah, então, todos os documentos que eu não necessito. Se você pode ir rapidamente, aqui, gente, eles têm todos os documentos que vocês vão precisar. Ben, quais são os principais? Quais são os documentos principais? Eles são todos importantes. Eu diria que o importante é que nós podemos dizer a gente para salvar esse slide e tentar ter tudo pronto para submeter no tempo de certificação Não um peço em um tempo, mas você deveria tentar submeter tudo e salvar esse slide. Desculpa, Ben, cortou um pouquinho. O que ele está falando é importante, porque o tempo está terminando, é quando você for submeter os seus documentos, como eles estão falando assim, qualquer documento com foto, se você trabalha formalmente o W2, o importante é que você faça tudo de uma vez, os documentos todos juntos, aplicar e provar e anexar todos juntos. Então, a declaração de renda, tudo isso a gente pode explicar para aquelas pessoas que ganharem a loteria, a gente ajuda a ser certificada. Então, é só para vocês terem uma ideia dos documentos que são, Ben, eu vou falar um pouquinho sobre tudo que entra na sua conta, gente, do banco, vai ser exigido que você explique aquele valor, se foi um valor que você recebeu do trabalho, se foi um amigo que lhe emprestou dinheiro, um familiar que lhe deu um dinheiro, então, é importante que as pessoas não deixem que a sua conta, por exemplo, às vezes tem gente que faz o cash de um cheque para um amigo que não tem uma conta, aí depois você tem que explicar como é que aquele dinheiro entrou, então, tudo que entrar na sua conta, você vai ter que explicar, pode ser uma chip, pode ser uma gorjeta, então, é importante que você explique cada depósito, não é isso, Ben? Sim, pois, não todos os depósitos têm que explicar, creo que são depósitos mais de 100 dólares, que não são óbvios, como se não podemos ver, claro, que é algo de seu trabalho, por exemplo. Ok, então, qualquer depósito com mais de 100 dólares, né, Ben? Tem que explicar, então, é bom que a gente saiba o que está entrando na nossa conta, né? Porque às vezes a gente deixa um amigo, né, pode passar um dinheiro, eu sei, porque quando eu vou ajudar com certificação, é algo que as pessoas falam, ah, mas o dinheiro eu ganhei da minha família, tem que explicar, tem que dizer, foi um presente, né? Só uma vez, então, é bom que a gente comece a controlar o que entra e sai da nossa conta, não é isso, Ben? É importante saber o que nós vamos ter, porque nós temos que explicar, certo? Sim. Eu acho que podemos passar por esse slide, eu acho que o mais importante é saber que um estado tem que entregar páginas, todas as páginas de um estado de conta bancária, aunque não tenha informação dos depósitos ou nada da conta. Ok, gente, isso é importante mesmo. quando você for solicitado para você mostrar, por exemplo, os estratos do banco, sempre mostrar todas as páginas, não deixar só, ah, vou mostrar só os depósitos, é o extrato completo. Ok, vamos para a próxima? Sim, porque é a parte que eu vejo mais frequentemente que eu não vejo. É porque o Ben está falando que muito frequentemente é que ele observa que as pessoas não submetem o extrato completo, é um documento que quase sempre, ele tem que pedir outra vez, não por isso que ele escolheu esse para reforçar. Quando for mandar o extrato, manda completo, todas as páginas que o banco fornecer. Vamos para isso. Ok. Ben, eu diria que algo importante saber de aqui é que não pode rentar a unidade e também tem que viver sempre, como todo o ano, não pode sair de viver lá por alguma razão, viver com outra pessoa, por exemplo. também que sempre, se um quer vender uma unidade, tem que dizer a cidade e sempre vai seguir acessível ou de affordable, sempre vai seguir, não vai subir o preço por isso é muito importante. Essa unidade, a gente imagina que a pessoa que está aplicando para ela precisa morar nela. Então, se alguém compra essa unidade, não pode alugar essa unidade para a pessoa, vou morar com outra pessoa e vou alugar esse apartamento. Não. Esse apartamento terá que sempre ser sua moradia principal. E se um dia você quiser vender esse imóvel, você pode, mas tem que ser via programa da cidade. Então, quem compra nessas condições tem que saber que o que você pode ganhar é sempre proporcional ao que essa unidade representa. Então, vai ser sempre um preço mais baixo do que o mercado. Tá bem? Então, quem quer se candidatar a essa unidade é porque quer morar nela como residência principal. podemos passar para o próximo. Aqui, recursos de los cursos de compradores de primeira vez, os primeiros dos, a nuestra página de vivienda de inclusión e unos prestamistas, também prestadores. Então, aqui também tem outros recursos que você pode buscar como se você quiser fazer o curso de compradores de casa pela primeira vez, também lenders, então veja, tem uma série de recursos que estão disponíveis caso você queira conversar com a gente para que a gente possa ajudar. Pode passar para a próxima. para a próxima. Bom, essa oportunidade, esperamos temprano primaveramente para os próximos os primeiros dois de 109 Prospect e 13 Alpine, vamos a compartilhar informação de esses condomínios juntos, todos são de dois habitantes e ainda não sabemos os preços e exatamente quando lançar essas aplicações mas pode esperar esses prontos, são edifícios bem bonitos Ah, então esses dois já estão quase prontos, né Ben? Esse primeiro prédio da 109 da Prospect e da 13 eles estão, gente já quase prontinhos para serem disponibilizados, os dois são unidades de dois quartos Isso, Ben Do you know how many units in each one of the buildings? Not yet Ah, oh, três unidades vão haver E eu creo que todas as unidades são de 800 ingressos Ok, e são e são de dois quartos, né? Two backgrounds Sim, sim Are you gonna know a little bit more about it? Is it gonna be next year, this year? Ah, então, gente, veja bem, essa unidade, ou esse prédio aqui que está... Estão vendo aqui, afirma aqui de direito do Assembly Row, eles estão revendendo, essa vai ter mais detalhes. E aqui a gente está fazendo essa live antes, porque a gente quer que vocês se preparem, né, com a carta de crédito, com o curso de moradores, né, de compradores de casa pela primeira vez, já podem conversar com seu gerente do banco, né, pra poder... Porque quando anunciar, tem 30 dias, né, Ben? E quando eles anunciam, tem 30 dias para... Normalmente, normalmente, sim. Para essa oportunidade de Alloy, vamos venderlo mais rápido, porque é uma revenda. Então, alguém está vendendo e precisamos vender um pouco mais antes. Ok. Vai ter um pouco menos de três semanas para poder entregar as aplicaciones. E quantos quartos, Ben, essa do Alloy? Há dois quartos e o promédio é de 80% de ingressos. Então, tá, nessa que vai sair primeiro, gente, dali no Assembly Row, que todo mundo, né, gosta e sabe que os apartamentos são maravilhosos. Vai sair, no caso, uma unidade com dois quartos e para pessoas que estão dentro dessa faixa de 80% da renda média anual. E, Ben, e a 60% da Cross Street? Sim, ao final, essa oportunidade vai ter nove unidades. Teremos menos informação, porque não vai lançar até, quizás, depois, na primavera ou temprano no verano do próximo ano. A gente, nessa da 60 da Cross Street, que é ali em East Somerville, mas só vão lançar entre a primavera e o verão. Então, Ben, você pensa que essas nove unidades vão ter apartamentos de um, dois, quartos, talvez três? Você tem ideia? Eu acho que a maioria são de duas habitações. Não tem problema, a gente já tá, a gente tá na expectativa. Então, é possível, gente, que nessa da Cross Street, são nove unidades que vão ser disponíveis para venda. Então, como vai ser na primavera ou verão, quem tá interessado pode já se preparar, falar com seu gerente, tem tempo para ver suas finanças, para economizar um dinheiro. Não é, Ben? Sim. Vamos, vamos, vamos get ready, né? Eu acho. Então, vamos para o próximo slide, gente. Então, aqui estão todos os contatos, né, Ben? Quem quiser entrar em contato. Sim. Ah, 200, eu estou... Esta informação de contato, por favor, que se senta... Livres de contato, por correio eletrônico ou teléfono, com qualquer pergunta, Também pode, pois, ah, venir a la oficina, 50 Evergreen Ave, em Somerville. E também, cada quinta-feira, assim se diz, Ah, temos horário, ah, dois, ah, duas horas de la oficina virtual, Ah, que estamos disponíveis para contestar qualquer pergunta. Olha, gente, é importante saber, todas as quintas-feiras, de 5h30 a 7h30, o Ben, o Andrés, o time deles, está disponível virtualmente para responder as suas perguntas. Então, você pode mandar um e-mail, pode ligar, tem o fax, pode visitar o escritório, e também online, em todas as quintas-feiras, nesse horário, nesse link que a gente vai deixar disponibilizado aqui, para você tirar alguma dúvida, tá bem? Vamos passar para o próximo? Eu creio que é isso, é tudo? Agora as perguntas, né? Então, Ben e Andrés, muito obrigada por vocês estarem, não só aqui na live, mas por vocês estarem disponíveis o tempo inteiro, procurando responder as perguntas durante o ano inteiro, não é só hoje, não é só agora. Então, nesse caso, a gente queria agradecer muito a participação de vocês, e dizer, para quem tem um interesse, quem tem um sonho, quem nunca tinha pensado nisso, mas agora começou a pensar, qualquer dúvida que você tenha nesse processo, não deixe de entrar em contato conosco, com o Andrés, com o Ben, vocês têm o Summer Viva, que vocês já conhecem também, que podem fazer essa ponte entre vocês e o Ben e o Andrés. Então, é importante a gente começar a pensar, é possível, né? Os preços dos apartamentos de moradia acessíveis, são preços assim, que são inimagináveis no mercado. Então, vamos pensar agora, o que você precisa fazer para realizar o seu sonho? Vai começar conversando com o seu gerente do banco? Você vai começar a salvar um dinheiro? Então, é muito importante saber que nós estamos aqui para orientar você, e é importante que você saiba que três brasileiros, pelo menos que passaram pelo nosso programa, já estão na sua casa própria, em Summer Viva, graças a este programa. Compraram um apartamento a um preço acessível, passaram por todos esses, e hoje estão felizes da vida. Então, vamos acreditar que é possível, a cidade está do seu lado, o Andrés e o Ben. Então, ótimos, já estão falando portuñol. Andrés e Ben, vocês querem falar mais alguma coisa? Ah, desculpem, eu não sabia se eu estava tão perto da pantalla. Eu vi que, de os tamanhos dos condomínios de 60 Cross Street, vão haver dois estúdios, quatro de uma habitação, duas habitações, e uma de três habitações. E isso é o da Cross, né? Da Cross Street? Sim. Olha, gente, todo mundo quer apartamento de três quartos, quem tem família, fala, eu queria comprar um apartamento de três quartos. E daí, a gente já está anunciando que a gente vai ter essa oportunidade. Então, vamos aproveitar, começar a organizar a nossa vida, para que a gente possa, assim, sou proprietário de um imóvel em Summer View. Está bem? Quer falar alguma coisa? Quer dizer um tchau para a nossa audiência? Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada, Liliane, obrigada, Thomas, Juninho, Brazilian Times, e nós estamos aqui para ajudar vocês no que for preciso, tá bem? E aí